Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo bom? Na paz divina? Espero que sim, de coração. Pessoal, a gente sabe que tem uma série aí seguindo. Teve o vídeo 1 da série, que é o testador de octoacoplador. Mas esse vídeo aí é tipo um intervalo na série. Pelo seguinte, tem dois recados aqui pra dar pra vocês hoje, vou ficar mais perto. Bom, veja só. Primeiro recado é, eu quero deixar aqui alguns agradecimentos, tá? Pelo seguinte, por ser grato. Bom, pessoal, agradeço aí ao outro Rodrigo, ao Xará, que vocês aí devem acompanhar. Quem acompanha aqui o eletrônica-para-tudo.com, quem acompanha aí o canal do YouTube, youtube.com.br eletrônica-para-tudos, sabe? Até o Instagram lá, tem agora já uns 18 mil pessoas, eu acho, já seguindo, que eu acho bem bacana e comentando. É o seguinte, Rodrigão, Rodrigo Monguilhote. Perdão se eu esqueci aí, se eu errei o sobrenome. Mas, muito obrigado. E por que eu agradeço esse rapaz? Pessoal, é um parceiro. Rodrigo e Rodrigo? É, também. Mas ele é que deu uma dica bacana da gente poder melhorar. Ou melhor, na verdade nem melhorar. Ou melhor, sim, melhorar ou criar um plus no nosso testador de acoplador óptico. Que, além de testador de acoplador óptico, vai ser também um testador de LEDs. Ou seja, vão ser dois aparelhos em um. Ou três em um, né? Porque a gente pode testar acoplador óptico de quatro terminais, de seis terminais e LEDs também. Vocês viram o vídeo aí antigo que eu falei sobre o testador de LEDs que a gente recebeu por aqui? Barato, mas... Agora imagina duas coisas em um. E não vende por aí, pessoal. Se vende, indiquem aqui embaixo e tal. Se o preço vale a pena, não sei. Mas deve ser made in China, porque made in Brasil eu nunca vi. Então, Rodrigão, xará. Muito obrigado. Também quero deixar aqui um salve, que me pediu assim, mandou um e-mail muito carinhoso, tá? Só pedindo um salve. Rodrigo, manda um salve. Eu fico feliz com isso, porque as pessoas dão valor pro nosso trabalho. Né, diretora? E sendo assim, eu deixo o salve aí sim. Senhor Gustavo Santiago, um salve pra ti, fica com Deus. Muito sucesso. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelos comentários, pelo feedback sempre aqui no canal, tá bom? Quero deixar também aí um abraço especial pro meu amigo Silvio. Amigo Silvio lá do sul do Brasil. Tô aqui no norte. Ele lá no sul. Mas mesmo assim, ele, rapaz, ele manda várias coisas bacanas. Ele comenta, ele curte, ele dá dica, ele pergunta. Eu acho isso bem bacana. Então, Silvio, fica com Deus. Aquele abraço, aquele bom dia que tu dá aí sempre, todo dia. Bom dia pra você e tua família também. Também quero deixar um abraço especial aí pro amigo Pedro. Pro Pedro, lá do canal Pedro Irônico. Que é um canal, cara, como esse aqui. Tá começando. Mas são pessoas sinceras. Esses que eu menciono são pessoas sinceras. E eu sou feliz com isso. Ah, mas tem provas que é sincero? Qual é a prova de ser sinceridade? É difícil, né? Se aquele que lida contigo cara a cara todo dia aqui, ó, no físico, é difícil. Imagina no virtual. Mas são pessoas que a gente confia. Ah, mas ele tá mentindo. Se ele tá mentindo, se eles estão mentindo, essa culpa eu não carrego. A culpa é deles. Mas, de qualquer forma, aí um abraço pro Pedro Irônico. Porque é um cara que fala sempre lá um monte de verdade no canal dele. E eu sou fã desse cara também. Quem quiser procurar aí no YouTube, o canal dele tá lá. Inclusive o Rodrigão Chará, que eu falei, o Rodrigo Monguilhote, criou um canal também aí, hein, pessoal. Me parece que vai bombar. E tá louco pra dar um monte de dica pra vocês. Mas, fica a critério de vocês. Beleza, esse é o primeiro recado. Segundo recado. E esse também é muito especial. Porque é uma coisa que eu e a diretora pensamos. E não sei se vai dar certo. Mas você que ficou aqui nesse vídeo até agora, não sei quantos minutos temos até agora. Deve dar uns 3, 4, né diretora? 5. 5 minutos. Você que tá aqui até agora, é bacana. Porque 5 minutos, não teve paciência, então já foi embora. Mas se ficou, dá o teu like. Dá o teu compartilha. Dá aquele clique no sininho aí embaixo pra receber os próximos vídeos. Mas é o seguinte, pessoal. Eu tô pensando em criar um canal no Instagram. Mentira. No Telegram. Eita cabeça. No Telegram, que eu não uso normalmente. Mas criar um canal lá no Telegram para a comunidade eletrônica para todos no Telegram. Mas como assim, Rodrigo? Exato. Todos que quiserem aceitarem, concordarem. Vai ser pago, Rodrigo? Não. Não vai ser pago. Tem nada pago. Uma comunidade onde todo mundo que clicar aqui embaixo em gostei. Se a gente chegar aí a 10% de like nesse vídeo agora. 10%. Mas como é 10%? A gente deve ter aí uns 6.500... umas 6.500 pessoas inscritas nesse canal. Então 10% seria 650. Se a gente tiver 600 ou mais likes nesse vídeo e comentário, eu vou pensar em criar esse canal no Instagram, no Telegram. Ou melhor, eu vou criar esse canal. A palavra minha é dívida e eu cumpro, graças a Deus. A não ser que eu vá para o outro lado. Então eu crio o canal no Telegram para o eletrônica para todos. .com.net.org E assim tem o Rodrigo Costa, tem você, tem vocês e todos nós participamos de uma grande comunidade, de um grande canal, onde a gente possa mandar mensagem de voz, vídeo, esquemático, esquemas eletrônicos e tirarmos uns as dúvidas dos outros. Rodrigo, vai ser sempre você para responder, não, 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 esse canal vai ser nosso. Você que está aí, talvez saiba mais que eu. Eu não sei tudo aqui não, pessoal. Eu sei bem pouquinho. Então você ajuda o nosso amigo lá do Sul. Está no Norte? Ajuda o do Sul. O do Sul ajuda aqui o do Norte. E aí, o que vocês acham? Esse era o segundo recado e é também muito importante. Porque eu não tinha pensado nisso. Não tem custo, é gratuito, é de graça, é risonho. Meu riso é feio. Pessoal, se estiver de acordo, se esse vídeo aqui chegar somente a 10% do número de inscritos que esse canal tem, não vou nem pedir os 680. Os 600 gostei e comentários sim e o número de telefone, nem precisa do número de telefone para não publicar. Se chegar a 600, eu boto aqui o novo número do canal no Telegram do nosso novo canal Eletrônica para Todos. E eu vou estar lá com vocês participando. O que eu puder responder, responderei. O que não puder, não responderei. E a partir dali a gente decide para uma consultoria personalizada ou não. Se você quiser, depende de você aqui agora. É isso. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo. Publica na tua faculdade, no teu curso técnico e quem já conhece o canal, se gostou, obrigado. Tchau. AudioJungle. AudioJungle. AudioJungle.